A prima da presidente estava fazendo marmitas para o senpai, como um pedido de desculpas, só que a Nagatoru detestou a ideia, e pra evitar que isso aconteça de novo, ela se oferece pra fazer comida pra ele, só que o senpai rejeita a oferta. Então quando todos estavam pensando que ele tinha dado uma bola fora, acontece uma reviravolta. Olha a felicidade na cara da Nagatoru.